Bom, hoje o estado de Rondônia é livre da fitose, enfim, uma batalha muito grande e hoje realmente pode-se dizer que o estado não tem caso de febre fitosa, tem um ser importante quanto a essa situação, enfim, mas a vigilância quanto a isso continua. A Idarom, que é responsável por esse trabalho no estado de Rondônia, mais uma vez vem capacitando os seus servidores para continuar essa vigilância. A gente vai conversar com o Fabiano Alexandre, que é gerente da Idarom, que vai ficar um pouco mais sobre essa capacitação hoje aqui no município de Rolim de Moura. Fabiano, uma capacitação que é de sua importância para continuar essa vigilância no estado de Rondônia. Perfeito, é uma responsabilidade nossa, é um compromisso do governo do estado, através da agência Idarom, de manter o seu corpo técnico capacitado para que ele possa fazer frente à responsabilidade que nós assumimos perante o Brasil e perante o mundo. Hoje, esse status que é reconhecido internacionalmente, ou seja, todo mundo reconhece Rondônia com esse selo que se falou, esse selo de qualidade, esse selo que faz com que nossos produtos possam ser comercializados para qualquer país do mundo hoje. Isso tudo é graças a um corpo técnico dos mais qualificados do Brasil e, além disso, buscando novas tecnologias. Não dá hoje para trabalhar essa perspectiva, essa responsabilidade, se não for com tecnologia. Esses aspectos científicos devem ser imprimidos para que cada vez mais nós tenhamos uma segurança sanitária compatível com a grandeza que é hoje o patrimônio produtivo do estado de Rondônia. Hoje, na verdade, esse trabalho de vigilância é tanto de vocês quanto do produtor, porque não basta vocês apenas estarem se preparando se o produtor também não fizer a parte dele. Perfeito, perfeito. Essa é a grande questão. Nós temos a nossa responsabilidade, porém, hoje, com essa nova realidade que nós estamos, onde a vacina já não existe mais e a vigilância é a única ferramenta que nós temos para garantir segurança para o estado de Rondônia, além, é claro, das responsabilidades que o produtor já cumpre, que é aquela de transitar com animais, com GTA, é aquela de, quando ele tiver a suspeita da doença, ele notificar a agência da Rondônia para que a gente possa agir de forma rápida. Além disso, o produtor tem que estar vigilante, ele tem que estar conhecedor da sua responsabilidade e, acima de tudo, confiar na agência da Rondônia. Essa é uma relação que só é possível, a vitória só é possível se nós formos unidos. Essa parceria que se falou no começo, para que lá em 2003 a gente conquistasse uma zona livre de febre aftosa, com vacinação na época, é a mesma característica que nós precisamos agora. É uma relação de confiança entre a indústria, o comércio, o produtor rural, que é o grande protagonista desse processo, e o governo do Estado e todas as instituições públicas que cercam esse setor. A gente pode citar aí a SEAGRE, a EMATER, as instituições como um todo, de pesquisa, de ensino, que tem que estar unidas, as associações, sindicatos, que tem que estar unidos para que a gente defenda esse patrimônio. Eu volto a dizer, hoje o maior patrimônio econômico do Estado de Rondônia está no campo. E todo o esforço que nós fizermos para garantir a segurança desse patrimônio, para garantir mercado, porque não existe vender doença, quem vende produto, quem vende alimento, vende saúde. E para garantir essa saúde a gente tem que ter todo um trabalho de base que possa ser demonstrado para a sociedade. Às vezes não é só ser, a gente tem que parecer, tem que demonstrar, tem que garantir essa condição para o Brasil e para o mundo. O Estado de Rondônia, há bem pouco tempo atrás, não exportava carne. Hoje a gente tem 1,7 milhões de pessoas, a gente tem mais de 16 milhões de bovinos no pasto, é o maior rebanho da zona livre sem vacinação do país, que tem aí buscado novas perspectivas de mercado. E se a gente não tiver uma condição de vender nosso produto, a gente não tem mercado consumidor para essa carne. E se o produtor hoje tem alguma reclamação do preço, imagine se a gente não tiver para quem vender. Hoje a gente estima que a gente só tem capacidade de absorver algo em torno de 19% daquilo que a gente produz. Então, esse excedente de produção, ele tem que ter mercado. E essa garantia que a gente tem que dar para o produtor, para ele bater na porta do frigorífico, e o frigorífico poder bater em mercados cada vez mais exigentes, e que, claro, pagam mais por essa carne. Então, esse equilíbrio, ele passa por várias frentes. Nós sabemos que cada vez mais o produtor que é empresário, ele tem vários desafios, seja ambiental, seja trabalhista, seja de produção dentro da porteira, da porteira para dentro. Mas essa condição sanitária é sine qua non. É uma característica que, se não existir, o produtor não consegue vender sua carne. Então, ele tem que estar atento a isso. Isso tem que fazer parte do rol de preocupações do produtor para que a gente continue mantendo essa robustez da produção e aumentando o nosso leque produtivo. Hoje a gente já tem a soja, hoje a gente tem suínos que têm crescido, o café e outros ramos da produção. E, é claro, isso é garantia de renda, é garantia de emprego, é garantia para que o próprio governo possa se sustentar através da cobrança de impostos, e isso é o equilíbrio. O que a gente quer para a sociedade é sucesso e o Estado de Rondônia é exemplo disso. Como eu falei, em 2003, quando a gente foi declarado zona livre de febre afetosa, a gente não exportava. Pouco tempo depois, a gente foi galgando espaços e hoje o produto que é mais exportado por Rondônia é a carne, com mais de 700 milhões de dólares em exportação. É o maior produto em termos de exportação do Estado de Rondônia. Isso só se deu graças ao reconhecimento da comunidade internacional e nacional do trabalho que é feito aqui no Estado.